Como fazer meu portfólio de Copywriting? Essa é uma dúvida muito comum e muita gente erra aqui. O que eu vejo é muito iniciante fazendo portfólio padrão no Drive, no Behance. Tem uns portfólios lotados de texto, um monte de palavras, um monte de e-mail, cartas de vendas. E para mim, quando eu vou selecionar uma pessoa, quando eu vou analisar, eu não consigo entender muito bem aquelas cópias porque eu não tenho contexto. Então, para mim, é um emaranhado de texto. Eu não sei exatamente para que projeto foi, como foi o projeto, se deu certo, se não deu. Para mim, é um monte de cópias, mas beleza, até aí é um monte de texto. Eu não vou conseguir avaliar o qual é bom e o qual é ruim ali de sopetão. Então, é importante, minha dica para você se destacar com o seu portfólio, é você contextualizar. Explica o projeto, coloca prints do projeto. Mostra como cada e-mail seu funcionou, por que você escreveu cada e-mail assim, por que sua carta de venda foi para esse lado, qual o problema que você identificou. Seja mais completo e imersivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho